Fala aí, rapazinha! Já quase fiquei tonto com essa girada, mano, mas enfim, estamos aqui novamente para o Jogos da Molecada! Exatamente, estamos aqui de novo em mais um episódio dessa série que eu adoro. Eu particularmente amo essa série e se você gosta dos Jogos da Molecada e quer mais vídeos aqui, já clica aí no joinha, já deixa aquele seu like e vamos lá, rapaziada. Se tiver muitos likes, igual estão tendo nos últimos episódios, com certeza eu vou trazer mais aqui para vocês. Então clica aí na mãozinha. Clicou? Sim, clicou, tá tranquilo, tá beleza? Tá lindo demais e vamos que vamos, porque hoje a gente tem três joguinhos. Ó, chupetina, chupetina, acho que é uma palavra muito errada. É, ó, show de bola! Aí, agora sim. Vamos começar com um jogo que muita gente me falou, que é 11 contra 11, velho. Ele é um jogo no qual a gente tem que administrar o nosso clube e ele é muito bacana, velho. A gente pode construir estádio, a gente pode fazer muita coisa e eu vou mostrar agora para vocês como funciona. Ó, o estádio é uma estrutura mais importante do seu time. Tudo é baseado no estádio, então a gente tem que construir começando com o estádio normalzinho, cara. Ok, estádio nível 1, a gente vai gastar 200 de moeda para fazer e tem 4 segundos para ficar pronto. Vamos ver, 2, 1, 0 e... Tá aí, esse é o nosso estádio. O estádio é pequeno, mas aconchegante. Chefe, você já pensou em um nome para o time? Já. Vamos escolher as cores do nosso time e eu quero... Deixa eu ver... Amarelo e branco? Amarelo e branco, velho. Que tipo de camisa? Vamos dar uma olhada, tem vários modelos aqui para a gente pegar. Um e eu vou querer... Ah... Esse aqui é legal, hein, velho. Vou ficar com esse modelo aqui, então. E aí, combinou comigo? Agora é a hora de jogar a nossa primeira partida. Ó, tá gato, hein? Ô, louco. Caiu bem demais, Cia. Vamos lá jogar, então. Temos aqui... Cara, ela é muito bonita mesmo, parabéns. Eu estou impressionado. Nós ainda não estamos prontos para o torneio sério, então vamos fazer uma turnê mundial. A gente ganha só 150 de moedas se a gente conseguir vencer, mas enfim. Ah, o nome do meu time ficou Mupro. Ah, que zoado. Queria colocar Dortmund e Munique. Mas vamos lá, vamos jogar contra o tio, velho. Como funciona? Então, a gente tem que colocar aqui os jogadores em suas posições. Caso a gente não tenha tempo, é só clicar no automático e... Boa lá. Vai, Mupro! Com certeza. Aonde você quer ir? Vamos juntos, né? Venha junto. Se for, eu vou. É nóis. Vamos começar a partida. Chega de enrolação. Chega de cantar a mulherzinha ali que está nos ajudando, né? Agora você pode sentar e desfrutar do jogo. Eu posso falar o mesmo. Você pode sentar e desfrutar do jogo aqui do meu lado, por favor. E esse é o jogo, rapaziada. A gente é treinador, então eu vou ficar sentadinho aqui, ó. Só dando uma olhada como que funciona. A bola já está rolando. Nosso time vai tentando chegar com... Veja, Eren. Veja. Opa! Golzinho do Mua! Isso aí, mano. Começamos bem. Vocês estão vendo que legal. Tipo, não aparece os jogadores, mas a câmera. E o... Mano, esse jogo simplesmente está me surpreendendo. Que jogo bacana, velho. Olha aí. Olha aí. Olha o segundo gol. O goleiro defendeu. A gente está vencendo por 3x0. Isso é bom demais. Posta de bola, 69. Os caras são muito fracos, né? Ok, como que aumenta? Ah, aqui, ó. Aqui aumenta a velocidade, então. Vamos deixar mais rapidinho. Vamos ver se o Mupro consegue fazer mais gols. E está aí. Bem na hora que eu deixo normal. 4x0, Mupro. Estamos bem demais. O jogo é sensacional. O gráfico, tudo dele. Estou adorando, velho. Veja. Tentou cruzar. Olha aí. Vai chegando o Mupro. Mais um. Ah, não, velho. Não pode ir a gol assim, não. 90 mais 3 de acréscimo. Não vai acabar o jogo, seu juiz. Será que tem mais um lance? Mas não. Vem de jogo, Mupro vence por 4x0, tio. E a gente conseguiu mais 5 de experiência. Quem fez o gol foi num esses carinhas aqui. Enfim, time bom, hein? Ah, tá. O adversário também é muito fraco, né? O próximo adversário pode ser muito mais forte. Você precisa dar atenção ao treinamento dos seus jogadores. Para treinar seus jogadores, você precisa construir um campo de treinamento. Mano, que jogo foda, velho. Vamos criar, então, um campo de treinamento aqui. Mano, eu simplesmente estou amando esse jogo. Durante as sessões de treinamento, os jogadores ganham pontos de experiência que são necessários para aumentar o nível deles. Ó, o nível do jogador se reflete o grau de sua habilidade. Ok, muito obrigado, gata. Quanto mais alto o talento do jogador, maior o seu nível máximo. Ok, então o cara não tem muito nível alto, não, né? Vamos elevar o jogador de nível, então. Como ele é CD, a gente tem que aumentar aqui o carrinho dele. E o que mais? Capacidade atlética e... Mais uma vez o carrinho. Salvar. Que legal, a gente mesmo distribui o que a gente quer upar no jogador. Isso, isso é muito bacana. Beleza. Agora você pode participar das finais. Vai, Mu! Vamos lá. Vamos jogar com três atacantes, três no meio. E seja o que Deus quiser. Começar a partida. Vou bem ofensivo agora, hein? A grande final. E começa a estar valendo. Muzinho tem que conseguir vencer esse jogo, que é a grande final aqui da Copa da Wendicare. Sei lá. Agora até me esqueci, mano. Mas é doceania. Vai tentando chegar. Opa, goleirão. Boa. Agora pra puxar o contra-ataque. Não, velho. Ganha, time. Vai chegando eles. Vai chegando eles. Muzinho vai perdendo, rapaziada. Isso é horrível. Eri, vamos lá. Vamos lá. Tentou o toque. Vai distribuindo bem a jogada. Não. Tá errando muito o passe. Será que eu caguei na formação? Porque eles vão chegando. Eles vão chegando. Isso. Tira. Tira lá de trás. Agora pra puxar o contra-ataque. Boa. Na cara do gol. Aí, rapaz. E a Luzinho na veia. Um a um. Vamos pra virada. 30 minutinhos do primeiro tempo. O jogo vai sendo dramático. Agora. Na cara do gol. Isso. Chuta. Chuta essa bola. Trabalha. Não. Não dá pro adversário, não. Vamos, 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 vamos. Tentou trabalhar no Eren. Driblou. Chuta essa bola, velho. O juizão é de preto. Vocês viram que ele pegou a bola ali, né? Os jogadores estão esgotados. A gente precisa substituir eles. Então, vamos arrastar e trocar por esse aqui. Tem tiro livre ali o time do Mu. Será que a gente vai conseguir esse golzinho? Vem na cor. Por cima, por cima, por cima. Vamos lá. Dá pra conseguir a virada, velho. Dá pra conseguir a virada. Agora o nosso time tá descansado. Vamos. Pega essa bola, time. Vai tentando chegar ao time deles. E atira o livre, velho. Aquele medinho. Camisa 7 na pelota. Ele defendeu. Boa. Vai. 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 Ui, ui, ui. A bola passou ali pro meio da grande área. É agora. É agora. Driblou. Tocou. Olha o gol. Olha o golzinho. Que foguete. 2x1. A gente vira. Eu falei que dava pra acreditar, rapaziada. Eu disse. É outra bola parada. Olha. Olha. Olha o gol. Olha o gol. Esse Leandro Veiga, velho. Ele joga demais. Eu acho que é o terceiro gol dele. 4 de acréscimo. Vai acabar o jogo já o seu juiz. Tá aí. 3x1. A gente vence de virada. Sensacional. Quem fez os gols, velho? Foi 2 do Veiga, hein? Ganhamos a nova Caledonia. Beleza. Isso é bom demais. Depois dessa grande vitória, todo mundo vai comprar os produtos do nosso time. Uma loja de torcida será útil na fonte de renda extra. Vamos construir, então, uma loja aqui do time. Mano, o jogo é simplesmente estou apaixonado. Simplesmente sensacional. Aqui estão nossos primeiros clientes. A gente tem clicando pra ganhar dinheiro. Entendi. A gente tem bastante missões pra fazer, como construir um escritório, construir o seu treinamento, etc. Então, vamos lá construir o nosso primeiro escritório. Tá aí, rapaziada. Olha, e legal é o seguinte, ó. Depois do nível 4, a gente pode jogar contra adversários reais. Então, não é só contra a máquina, não, velho. Que show. Que jogo. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Novo nome. Agora sim, ó. Dóximo Paranaense, até, ó. Dóximo Paranaense. He, he, boa. Enfim, rapaziada. Esse é o jogo. Que jogo sensacional. Vocês querem uma série deles? Se tiver comentários aí, mu. Quero uma série desse jogo. Muitos comentários que eu vou trazer aqui pro canal, porque eu acho que realmente ia render. Sério, mano. É muito bom. É muito bom. Vamos lá pro segundo jogo de hoje. O jogo é muito importante, porque é do nosso Rei Pelé, rapaziada. Exatamente, o jogo do Pelé, que chama-se Pelé. King of Football 2. Então, vamos ver como funciona, porque a gente tem que fazer o drag aqui pro gol, ó. E acertamos. Gol. Agora tem como a gente até fazer gol com curva. Olha que bacana. E a gente tem que passar por níveis. Tem vários níveis. Só que o jogo, ele tem uma interface bem pequena, né, mano? E muito cheia de coisa, hein? Então, ó, Pelé. Eu sei que você tá vendo esse vídeo aqui, mano. Deixa mais livre esses menus aqui, velho. Mas, enfim, vamos lá, porque a gente tem 12 chutes ao gol, a gente tem que fazer 5 gols. O jogo é basicamente bem rapidinho, bem facinho. Nós temos 12 chutes pra completar isso, eu já sei. Então, vamos lá acertar a gaveta. Olha, não foi na gaveta, mas foi bem o chute. Ok, vamos lá tirar novamente do goleiro. O goleiro nem vai, velho. Aí fica fácil demais, ó. Ah, não. Ô, goleirão, vai ficar parado? Opa! E aí a gente tem bike. Mas o goleirão não pula. Aí é fácil, né, velho? É claro, é o nível 2. Mas, enfim, vamos ver se o Pelé fala alguma coisa em inglês, porque ele fala. Vamos lá, ele já falou ali. Vamos ver se tem mais alguma fala dele. Excelente! É muito bom que ele fala em inglês, tá ligado? Meu Deus. Tem como a gente mudar aqui o cabelo do nosso jogador. Olha só, tem várias coisas, mano. Eu também gosto do seu estilo, Pelézão. Muita coisa aqui na loja. Looking great, meu Deus, mano. É, não vale, não vale, velho. Mas, enfim, esse é Pelé King of Football 2. Eu não vou enrolar, porque o jogo não tem muito mais do que isso. O último jogo de hoje é o Winger Soccer Evil. Ou você pode encontrar na Play Store, chamado, ó, Futebol do Vencedor. Enfim, olha esse jogo, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou entrar aqui, então, em Amistosos. Cara, a gente tem várias ligas. Por exemplo, a Pro League, que é a Premier League. Alguns times a gente tem que liberar com dinheiro, que são os mais famosos. O Arsenal, aqui o Chelsea, o Manchester. E é por isso que eu vou aqui, deixa eu ver qual time que a gente pode colocar. O Manchester City. Vamos lá com o Manchester. Contra o Tottenham. Vocês já viram jogos de Play 1 e Play 2, né? Provavelmente algum de vocês aqui já jogaram. Então, esse jogo é basicamente um jogo de Play 1 e Play 2. Só que pra celular, cara. Até o menu é igual, tá ligado? Olha isso, mano. Vai dizer que isso aqui você não lembra, tipo, o PES do Play 2. Meu Deus do céu, é igualzinho, velho. Olha isso, mano. É muito cópia, velho. É uma cópia do PES. Temos o Robinho. Tá, pera, 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 pera. Esse aqui time do Manchester City é o time que tinha lá Robinho, Tevez. Meu Deus, mano. Esse time é absurdo, velho. Deve ter o Elano por aqui também. Cadê o Elano? Que loucura. Ok, vamos lá. Eu quero ver essa cópia dos jogos de Play 1 e Play 2 funcionando. Olha, é muito igual. Manchester City contra a Tottenham. Será que a gameplay do jogo é bacana? Tá aí o Manchester City entrando com a The Bajor, Robinho e Tevez. Meu pai amado. Temos o Crouch, Kane, Gomes no gol, King. Mano, time forte também do Tottenham. E tá aí, mano. Olha como é o jogo. Meu Deus, essa movimentação é melhor que a do FIFA, tá ligado? Cara, beleza, que até agora tinha um som altíssimo no jogo e sumiu. Simplesmente sumiu o som do jogo. Poxa, que pena. Mas olha, olha que movimentação travada. Meu Deus do céu, eu pensei que o jogo era bom. Mas, ó, agora voltou. Agora voltou. Voltou o som do jogo. Mano, é muito ruim. Esse jogo é muito ruim. E tem, tipo, uma nota 4,2 na Play Store, mano. Boa. Olha aí. Vai driblando todo mundo. Chegou na cara do gol. Poxa, chuta. Poxa, chuta. Beleza que eu não sei chutar. Vamos lá, vamos lá. Não tô passe pra ninguém. Rouba essa bola. Rouba essa bola agora. Na virada. Isso. 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 Defesa do goleiro. A gente chega na cara do gol, mas não consegue fazer não. Boa. Barry. Ganha essa bola. Faz o toque. Isso é The Bajor. Rolou pro goleiro. Opa! Opa! Mano, o jogo é simplesmente horroroso. Sério, velho. Eu pensei que era algum tipo cópia do jogo de Play 1, mas é pior que jogo de Play 1. Jogo de Play 1 não tinha essa jogabilidade, velho. Ele podia muito bem entrar naquela lista de sete piores jogos de todos os tempos, tá ligado? Quem não viu esse vídeo, tá aparecendo um card agora aí na tela, mas tá aí no canal. Um vídeo bem legal que eu fiz. Vai driblando. Boa. Tá na cara do gol. Boa agora. Agora. Hum... O goleiro é simplesmente absurdo. Pelo menos os goleiros são melhores que o do PES. Ha, ha, ha. Ha, ha. Mano, o goleiro do PES não pegava essa bola, não. Vamos pro segundo tempo. E eu quero ver se eu consigo fazer pelo menos um golzinho. Vamos, Robinho. Isso. Agora, Robinho. 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 Meu Deus. Esse goleiro é simplesmente absurdo. Vai. Barry. Tenta o passe. Vamos, velho. Não. Esse jogo é... Lá vem Robson. Isso, garoto. Tribou mais um. Vai. Na cara do gol. Agora. Vai. Aí. E tem até comemoração. Mancha, seria um a zero. Robinho. O nome dele. Que coisa mais feia esse jogo, mano. O mano do gol foi bonito, ó. Aí é fim de papo, rapaziada. Democervante, menu principal. Eu vou pro menu principal porque não dá pra jogar esse jogo, não. Mas eu quero fazer o seguinte. Pênalti. Vamos ver se em pênalti, pelo menos, o jogo melhora um pouco. Ok. O que a gente faz agora? Será que a gente escolhe que canto que a gente quer bater? Eu quero bater lá em cima. Tá. É isso? É isso que cobra pênalti? Tá. Ok. Você vai bater aqui embaixo, né? Hum, não. Bateu lá em cima. Não deu nem pra gente pular. Teves. Carlito. E na cobrança. Que golaço, mano. O jogo é muito ruim. Sério, rapaziada. Eu vou escolher esse canto aqui, então. Pula lá. Isso. Ih, pegou! Aí, ó. Ah, garotinho. Chupa essa pelota e agora o Barry vai errar. É, sabia. Tava pressentindo, mano. Tava pressentindo. Bati muito mal. Ok. Você vai bater aqui embaixo, ó. No meio e embaixo. Mano, será que o canto que eu escolho pra defender o cara... É o canto... Nossa. Acabou. A gente vence. Acabou também esse vídeo aqui, rapaziada. Porque não dá, mano. O bom que a gente teve um jogo legal pra compensar com o do Pere foi mais ou menos. Esse foi pior. Então foi assim. Uma escala de bom jogo, jogo ruimzinho e jogo ruim. Essa que é a verdade. Mas, enfim. Esse foi mais um Jogos Amulecada. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E, ó. Vai aparecer um vídeo agora aqui na tela. Você já clica lá pra assistir o último. Beleza? É nóis. Um grande abraço, Mu. Falou e... Um grande abraço, Mu.